Eis aqui este sampinha feito numa nota só Outras notas vão entrar mas a parte é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala falha e não diz nada ou quase nada Já me utilizei de todas caras e no final sobrou nada Não deu em nada e voltei pra minha nota como eu volto pra você Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas reme e faça o laço e tal Fica sempre sem nenhuma fiquinha numa nota Quanta gente existe por aí que fala falha e não diz nada ou quase nada Já me utilizei de todas caras e no final sobrou nada Não deu em nada e voltei pra minha nota como eu volto pra você Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas reme e faça o laço e tal Fica sempre sem nenhuma fiquinha numa nota Fica sempre sem massa Fica sempre sem alta